Bom, gente, estou muito feliz de ter vocês aqui hoje e eu quero começar informando, porque nós temos recebido muitos pedidos de tratados, mas eu já expliquei uma outra vez que eu não posso fazer uma nova edição enquanto ainda houver livros em outras escolas. Então eu já divulguei isso uma vez no Facebook, se eu não me engano, dizendo que quem tivesse ainda estoque de tratados e de faça-yoga, que se comunicassem por ali mesmo, pelo Facebook, com os colegas, porque nós não temos lugar para estocar e também não temos capital para imobilizar numa coisa tão cara. Esse livro é muito caro. E eu até estava contando para um amigo meu hoje que quando nós estávamos numa editora anterior à Nobel, mas uma editora grande, tradicional, quando eu apresentei um projeto menor que o tratado, que era o livro Faça Yoga Antes Que Você Precise, mas que já tinha as duas mil fotos e o projeto também era capa dura e tudo, o editor disse que o livro era o melhor que eu tinha, mas que ele não podia editar, porque, segundo ele, se desse alguma coisa errada, a editora quebrava. Uma editora com três mil títulos, uma editora grande. Você imagina como isso é caro. E nós somos uma editora pequena, nós somos uma editora com meia dúzia de títulos, então nós não podemos imprimir outro tratado, outra edição, enquanto não houver demanda comprimida. Ou seja, nós temos que lançar num momento em que todo mundo saia correndo e adquira no lançamento para que eu possa, com essa entrada, pagar a gráfica. Se não, se no lançamento nós vendermos poucos livros, eu não consigo pagar a gráfica. E aí é a nossa editora que quebra. Então, eu sempre pergunto quem tem livros. E hoje, o Vernon me disse que tem tratados lá. Vernon da Unidade Vila Madalena, aqui de São Paulo. Então, quem quiser tratados, por favor, entre em contato. Pode ser escola, instrutor, aluno, amigo, curioso, leitor, estudioso da matéria. Entre em contato com o Vernon, com a escola do Vernon, aqui em São Paulo. O telefone eu não sei. Alguém sabe? Carla, qual é o telefone lá? Ela sabe de cabeça, mas a cabeça dela está dentro do iPhone. Calma, calma, ela já vai dizer. Já vou lá, Renata. 30, 34, 2866. 30, 34, 2866. Falar com o Vernon. E outra coisa também que o Vernon tem, o Vernon ia agir. Mas hoje eu estou fazendo a divulgação aqui para o Vernon, são as plaquinhas com os chakras, que são os desenhos mais perfeitos e mais bonitos que eu já vi. E olha que eu fui, não sou mais, fui rato de livraria. Ele fuçava tudo em livrarias e bibliotecas no Brasil, na Índia. Nunca vi uns desenhos tão exatos, perfeitos, bem feitos e bonitos, como estes aqui. São os melhores desenhos de chakras. E, além disso, atrás, ele ainda tem uma explicaçãozinha muito legal. Quem quiser essas plaquinhas também, lá na escola do Vernon. Pronto, acabou. Agora é com vocês. Aquela consulta que nós dissemos que ia estar disponível no nosso site, já está disponível para que os alunos e instrutores sugiram temas dos quais precisem? Porque aí nós já vamos atender a pedidos, porque os assuntos que nós temos, se formos seguir programa, são aqueles que todo mundo já ouviu, já está careca de escutar, já sabe tudo e vai ouvir de novo a mesma coisa. Ou então, nós partimos para aquelas conversas descontraídas que são muito gostosas, mas, às vezes, tem alguém querendo saber de alguma coisa, querendo algum esclarecimento e essa é a grande oportunidade. Nós já temos aquela enquete para que as pessoas digam qual é o assunto? Olha quantos temas! Olha quantos temas! Senta aqui. Muito bom! Olha, eu acho que nós podemos até abordar dois deles, porque dois são temas técnicos, respiração e mantra. Como são termos técnicos, são temas técnicos, eu vou deixar mais para frente. Mas tem um assunto aqui que é interessante, mentalização, como usar, em que casos usar e exemplos. E um outro tema sugerido foi o relacionamento com os familiares quando nos tornamos praticantes do método. Método com M maiúsculo. Obrigado! Então, vamos ver esses dois temas, que isso é realmente bem interessante. Agora, antes de entrar nesses temas, eu queria fazer uma introdução instigando, incentivando, suplicando que vocês façam os testes mensais, que os instrutores, os diretores, motivem os alunos a que façam os testes mensais, por várias razões. Vamos lá! Primeira razão, o nosso querido colega Dantas mandou para aprovação uma plaquinha onde está escrito Somos, acho que é assim o texto, somos uma escola. É esse o texto? Eu não sei se ali é ponto ou é vírgula. Não somos academia. Nós estamos lutando contra a correnteza de opinião pública. E isso é um problema muito sério. O Abade Alfonso Louis Constant escreveu um livro, que era o seu Testamento Filosófico, intitulado O Grande Arcano. E ele escreveu isso no século XIX. Depois dele ter escrito vários tratados, vários livros muito profundos, sobre uma porção de assuntos interessantes, todos eles ligados a uma determinada linha de pensamento. Ele era um abade católico, mas ele escrevia sobre filosofias do Oriente, da Antiguidade. E, nesse último livro, O Grande Arcano, ele menciona uma coisa que ele não colocou o nome, não chamou de egrégora. Ele chamou de opinião pública. Mas, quando ele descreve, é a egrégora. E ele diz que aquele que se interpuser, aquele que se opuser à egrégora, será arrastado como uma pessoa numa correnteza de um rio, de um rio caudaloso. Realmente, é muito desaconselhável você se opor à correnteza de um rio, porque aquilo é muito forte. E ele chama de opinião pública, pois aqui nós temos um problema de opinião pública. Virtualmente, todas as pessoas que eu encontrei, outro dia eu estava fazendo as contas de quantos cartões eu mandei fazer, cartões de visitas. Primeiramente, lá em Florianópolis, com um colega nosso que fazia os cartões, e fiz muitas levas, cada leva de mil cartões. Depois, o Will começou a fazer um modelo novo. E só com o Will fiz umas três levas. E, no total... Ah, também fiz com o Mafra. Mais uma leva. Uma, né? Duas. Ou seja, fiz as contas, nos últimos poucos anos, eu desolvei oito mil cartões. E como cartão de visitas é uma coisa que você não panfleta, você não deixa um bolinho em cima de um balcão, você entrega em mãos. É uma marcação homem a homem. Então, isso quer dizer que eu falei com oito mil pessoas e entreguei em mãos a oito mil pessoas. Todas as dessas oito mil, todas as que mencionaram o nosso trabalho, disseram, ah, você tem uma academia em tal lugar. E a todas elas eu disse, não sei do que você está falando, eu não trabalho com ramo de academias. Mas é impressionante como as pessoas associam yoga à academia. Inclusive, quando nós fundamos a Universidade de Yoga, há dezoito anos, dezoito anos, e jamais um aluno disse, papai, estou indo para a universidade. Querida, eu vou chegar mais tarde que eu estou aqui na universidade. Ninguém disse, todos disseram, estou aqui no De Rose, eu vou para o De Rose. Que até foi uma das grandes motivações para que nós parássemos de ir contra esse tipo de opinião pública, que se as pessoas insistem desde a década de 60, que elas vão no De Rose, não adianta a gente insistir para elas dizerem que vão à universidade. Resultado é que a universidade de yoga continua existindo, mas ela ficou restrita aos cursos de extensão universitária, cursos de extensão cultural e selo de qualidade nos livros que forem do tema yoga, não dos livros que forem do tema método. Mas todas as pessoas associavam a universidade de yoga a uma academia. Até que um amigo meu, e eu já contei essa história aqui, mas ela me machucou tanto que eu continuarei contando pelos próximos 50 anos, esse meu amigo me apresentou e disse, De Rose, você não conhece o De Rose? De Rose, autoridade, aquelas coisas que aluno, quando gosta da gente, fala. Ele tem uma academia chamada Academia Universidade de Yoga. Ou seja, nem tendo a pessoa jurídica, a razão social, universidade, nem assim. Era como o sindicato do chope, que é um bar, não é um sindicato. Na cabeça das pessoas tinha que ser academia. Então, primeira coisa, as unidades que são certificadas já não têm mais a palavra mágica na fachada, nem no folheto de informações. E, além disso, a advertência numa plaqueta, eu achava até bom ter mais de uma, sabe? Onde alertamos, somos uma escola. Porque na hora em que a pessoa se matricula, se ela olha isto aqui, inclusive na hora que o instrutor está dando informações lá, conversando com o candidato, ele despretensiosamente conversando, ele diz, porque veja, somos uma escola, né? E continua conversando, que aquilo entra e a pessoa muda o paradigma na cabeça dela. Porque, pensa bem, se ele acha que é academia e você diz que ele tem que ler um livro, ele toma isso como insulto pessoal. Imagine se você fosse fazer natação, entrasse numa academia de natação, academia de ginástica que tivesse natação, e alguém dissesse, você vai fazer natação? Olha, primeiro tem que ler este livro aqui sobre a história da natação, os grandes mestres da natação, os estilos de natação. Você diria, você está louco, eu entrei aqui para nadar, eu não entrei aqui para estudar. Mas por quê? Porque você entrou no foco academia. Se você entrasse no foco escola, suponhamos, de educação física ou de natação, você aceitaria perfeitamente ter que estudar, porque você está dentro de uma escola. E também, se você entendeu que é uma escola na matrícula ou mesmo depois dela, quando a equipe vier com os testes, que são fundamentais, os testes, mensais, por escrito, o cara diz, esta é uma escola séria, porque eles monitoram o meu aproveitamento. Eles querem saber o que eu entendi, o que eu aprendi, para poder me ensinar melhor. Onde já se viu uma escola ou mesmo curso de inglês que não tenha teste. Então, é preciso que ele entenda, não somos academia, somos escola. Portanto, é normal que você leia e que tenha testes. E o teste, por favor, é fundamental. Um dia fui fazer um curso de inglês numa boa escola de inglês. Eu nem chamo de curso de inglês, aquilo era uma escola de inglês. Me matriculei, escola de línguas, aliás. Me matriculei e a pessoa pegou dois livraços, botou em cima do balcão e disse, tantos reais. Ela não me perguntou se eu queria ler. Ela não me perguntou se eu queria comprar os livros. Porque é óbvio que se eu estou fazendo um curso, se eu vou estudar, eu preciso dos livros. Mas quando a pessoa entra achando que é academia, se você pegar um tratado e puser em cima da mesa e disser, são tantos reais, a pessoa diz, mas espera aí, eu disse que eu queria comprar? Você está me empurrando esse livro? Então, o que leva ao mal entendido? A pessoa achar que está numa academia. É preciso que as pessoas entendam que elas estão numa escola. Eu ia abordar mais um outro tema, mas eu queria já, para ganhar tempo, entrar nesse da mentalização e dos familiares. Como é que era a segunda? Lê para mim o segundo ali, o segundo tema. O posicionamento do aluno perante os seus familiares quando começa a praticar o método. É, vamos começar por esse. É, o relacionamento com os familiares quando nos tornamos praticantes do método. Eu acho que nós precisamos conversar bastante sobre isso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ouvindo o tema, ouvindo o enunciado dessa dúvida, eu paro um pouco e penso, não entendi. Por quê? Porque se eu estivesse me inscrevendo em um curso de alemão, em um curso de dança, em um curso de karatê, em um curso de ginástica olímpica, em um curso de tiro, enfim, qualquer outra coisa. Qual seria a minha dúvida? Como é que eu vou me posicionar perante a minha família agora que eu estou fazendo um curso de tiro ao alvo? Não existe essa questão. Por isso eu acho que ela é tão importante, porque se ela surgiu e não existe, é porque nós estamos com um problema de paradigma. E sempre que isso acontece, eu recomendo substituir o nome da coisa. Será que a pergunta, Cambria, foi agora que estamos no método? Agora que somos praticantes do método de Rose? Ou será que a pergunta era agora que somos praticantes de yoga? Qual seria? Você que sentiu a chegada das perguntas aí, das sugestões, será que havia, será que a pessoa se dirigiu mesmo? Obrigado, querida. Parece que está no pedigma diferente, não é? É, parece, porque eu não consigo concatenar a dificuldade da pessoa se ela diz, estou praticando o método. Ai, meu Deus, o que é que eu vou dizer em casa? Não fez sentido na minha cabeça. Mas se essa pessoa acha que o método é a tal da yoga, agora eu entendo. Agora começa a fazer sentido na minha cabeça. Por quê? Isto é uma palavra mágica. Seja isto pronunciado com o aberto ou com o fechado, seja isto escrito com i ou com y, seja isto no masculino ou no feminino, a questão é que é uma palavra mágica. E, então, o erro está mais atrás. O erro está no momento em que a pessoa chegou numa escola do método e entendeu que estava numa escola de yoga. Isto era antigamente. Nós éramos a universidade de yoga. Hoje, a universidade de yoga é uma divisão que trabalha com isso. Mas a grande instituição formada por centenas de escolas em todo o mundo, em praticamente toda a Europa Ocidental e nas três Américas, não é... Nós não atuamos neste segmento profissional. Nós atuamos no segmento de qualidade de vida. Então, o que um familiar poderia ter de dificuldade para entender que nós trabalhamos com qualidade de vida? Eu não vejo nenhuma dificuldade. Então, o problema é a pessoa que chegou, chegou, olhou qualidade de vida e leu yoga. Eu conversei... Isto, estou citando um caso, mas isto se repetiu centenas, não, milhares de vezes, da pessoa dizer, claro que eu sei com o que você trabalha, e eu ter que dizer, não sabe. Não sabe. Você não sabe. Não, claro, de rose, eu sei, de rose, yoga. Você não sabe com o que eu trabalho. Primeiro porque, já há anos, nós não atuamos no segmento de yoga. Nós atuamos no segmento de qualidade de vida e alta performance. Mas mesmo se fosse yoga, você continuaria não sabendo o que eu faço. porque o que você acha que yoga é? Terapia, relaxamento, preciso. Ah, estou precisando fazer yoga. Está precisando? Não sabe o que é yoga. Não tem a mínima noção. Ninguém está precisando estudar filosofia socrática. Filosofia não oferece benefícios. Ninguém está precisando. Se você diz, estou precisando, já não entendeu nada. Você não sabe o que nós fazemos. Você não sabe o que eu faço. E, seguindo nesse assunto, muitas vezes, eu apresento o cartão de visita, já a terceira ou quarta leva de mil, apresento o cartão, não, mais do que isso, hein? Mais do que isso. Do método deve ter tido umas cinco levas. O cartão não fala a palavra mágica. A pessoa olha o cartão, lê tudo, porque atrás também tem uma série de informações importantes. E eu instigo para que ele leia atrás. Ele diz, método de ruse. Antes que ele diga a besteira, eu digo, leia atrás, leia atrás. Aí ele lê atrás. E aí ele diz, yoga é muito bom. Mas, espera aí, onde você lê o yoga? Não está escrito isso em lugar algum? Nem na frente, nem no verso do cartão? De onde saiu isso? As pessoas, elas entendem o que elas querem. Elas leem, enxergam o que elas querem. Elas escutam o que elas querem. Hoje à tarde, encontrei uma senhora, que eu já conheço de alguns anos, de outro setor, e ela começou a falar comigo sobre yoga. E eu disse, mas você sabe que eu não trabalho com isso, né? Ela disse, não? Ela disse, não, querida. Há uns dois anos eu te dei um livro do método de ruse, lembra? Lembro. E você leu. Li? Então, ali está escrito, ali está explicado o que é que eu faço. Mas não era yoga? Não. Então, a pessoa leu o livrinho, mas tudo que ela lia, ela transferia para o paradigma. Recentemente, entreguei também um cartão para um senhor, um colega nosso da ONU. E ele foi até bem recente. Quem é que estava comigo nesse evento? O do Exército você não foi, né, Jonathan? É o 9 de julho. Não, não foi 9 de julho, foi depois desse. E aí, entreguei o cartão, esse colega, vamos chamar de colega, né, porque é da mesma instituição, e ele leu o cartão todo e disse, olha, isto é muito importante. Trabalhar com o terceiro setor, como vocês fazem, é muito bom, é muito importante, é muito bonito. E eu disse, é, nós auxiliamos o terceiro setor, mas não está escrito isso no cartão. De onde você concluiu que nós trabalhamos com? Nós não trabalhamos com. Nós apenas ajudamos, mas isso não está escrito no cartão. Então, o que ele deve ter feito? Ele viu todo o texto que nós escrevemos, mas o tempo todo passando pelo filtro da palavra que eu não disse, mas que na cabeça dele estava lá. Então, se é yoga, deve ser terapia. Sendo terapia, nós estamos ajudando. E, na verdade, embora seja muito bonito esse trabalho, dos que fazem, dos que têm competência para fazer esse trabalho, isso está fora da nossa área de competência. Nós não fazemos terapia, nós não sabemos fazer terapia. Nós damos cursos. É muito diferente. Então, se a pessoa entende que nós trabalhamos com boa qualidade de vida, boas relações humanas, boas maneiras, boa alimentação, boa forma, ah, boa forma é ginástica? Não, não trabalhamos com atividade física nem da esportiva, mas incentivamos a boa forma. Tudo que nós fazemos é coisa boa. Olha só, boa, 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 tudo de bom que nós fazemos. não vejo porque alguém tenha dificuldade para que os seus familiares compreendam que está fazendo uma coisa boa e cristalina. Não tem mistério nenhum nisso. agora, se a escola em que essa pessoa se inscreveu declara que ensina o método de Rose, mas só trabalhe com eu nem vou escrever sânscrito, com práticas regulares, aulas regulares, práticas, se o praticante se inscreveu num programa que enfatiza ou quem sabe até só diz terças e quintas das seis às sete. A pessoa entra, faz uma hora, vai embora, quinta-feira ela volta, faz uma hora de prática e vai embora. essa pessoa está fazendo o método? Só uma pessoa presente me respondeu. A Ivani não sabe. O que você acha, Ivani? Eu sei. Então, claro que não. Essa pessoa, como é que ela vai entender o que é o método se o seu instrutor não lhe ensina o método? Diz que é o método porque é um nome forte, é um nome antigo, é um nome que todo mundo conhece, embora seja muito associado à nossa especialidade anterior, mas, na verdade, não faz o método. Ela quer usar o nome. O nome é bonito. o logotipo é espetacular. Ela quer usar, mas ela está imobilizada, paralisada, com poliomielite psicológica. Está paralisada no paradigma de 10 ou 20 anos, ou 30 anos atrás. então, isto não pode ser. Se você faz o método, se você professa o método, ensina o método, se você é aluno e pratica o método, é importante saber que as nossas atividades não são exclusivamente, estritamente, práticas regulares, duas ou três ou quatro vezes por semana, uma hora de prática. não é. O método, estou já careca de repetir, que o método é constituído por conceitos e técnicas. A prática regular está aqui no setor de técnicas, mas são técnicas e conceitos, dos quais os conceitos são, lembra desse desenho? Todo mundo lembra, sim. Os conceitos são a parte mais eloquente, mais relevante, porque com os conceitos nós podemos mudar o mundo e estamos mudando. E os conceitos só podem ser transmitidos pela convivência, pela convivência com os alunos mais antigos e com os instrutores. Então, os conceitos são passados pelo exemplo, porque se não fosse assim, seria por doutrinação que nós não fazemos e não gostamos. Lembre-se de que nós, praticamente todos nós, sempre fomos chamados de ovelha negra da família. E hoje nós podemos levantar a cabeça e dizer, dobre a língua, ovelha negra não, porque não somos ovelhas, porque nós não temos o comportamento de rebanho. Negra, se quiser, tudo bem, mas ovelha não, ovelha não. Nós não aceitamos, se é praticante nosso, se entendeu o que é, o que nós professamos, não admite doutrinação. Então, como é que nós vamos passar os conceitos se não for através da palavra, através do sermão? É através do exemplo. Além do mais, o sermão entra por aqui e sai por ali. E o próprio que faz o sermão, ele fala tudo muito bonito, mas depois ele pode fazer tudo diferente. Então, sermão, 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 não. Então, como é que os conceitos são transmitidos? Através do exemplo, e o exemplo pela convivência, e a convivência através das atividades culturais. e essas atividades culturais são feitas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, em algumas escolas, domingo também. São atividades facultativas, ninguém é obrigado a participar, mas são todos convidados. Uma atividade degustação, vamos aprender a fazer uma comidinha gostosa e degustá-la. Comida agrega. A outra é mostra de vídeo. Vamos assistir a uns vídeos bem humorados com conteúdo e depois conversar sobre. Círculo de leitura, vamos ler juntos alguns trechos de alguns dos nossos melhores livros. A complementação pedagógica, palestras, cursos, cursos que ocorram, workshops que ocorram dentro ou fora da nossa escola. Saídas para jantar, para almoçar, numa pizzaria normal, até mesmo numa churrascaria para ensinar as pessoas que numa churrascaria tem um monte de coisas que a gente pode comer que não são carnes. teatro, cinema, exposições, vernissagens, montes de coisas. Atividades externas, atividades também internas nas escolas. E isto é tudo facultativo. A maior parte dessas atividades internas já estão incluídas, ninguém paga mais nada. Nos cursos, sim. Nos cursos, cada curso tem lá o seu custo. atividades externas, se vamos ao teatro, cada um paga o seu. Mas isto é fundamental, se a sua escola não faz isso, não está fazendo o método, está fazendo yoga. E onde está dentro do método o yoga? Está aqui. então, De Rose abandonou o yoga? Não, não abandonou não. O yoga está aqui, nas técnicas, onde nós fazemos as práticas regulares. Práticas regulares de ashtanga sadhana. O yoga está aqui inteirinho. Nós não retiramos nada do conteúdo de yoga. Não retiramos nada. Nós agregamos muita coisa. Por isso, o método foi muito bem aceito por 99% dos nossos alunos e dos nossos instrutores. 99%! Por quê? Porque talvez 1% não tenha entendido isso aqui. falha minha. Eu não soube explicar. Eu expliquei exatamente desta forma. Eu tenho falado exatamente isto nos últimos, talvez, cinco anos. Escrevi também no livro que explica o método falha minha. Talvez esta forma de explicar esbarre numa barreira paradigmática daquele tipo que bate e escorre mas não penetra. Eu tenho que aprender a explicar isso de outra maneira para aquele 1%. Porque eu não queria que aquele 1% achasse que eu abandonei o yoga. Mas agora mesmo nós não dissemos que não atuamos mais no setor de yoga? Sim, nós não atuamos mais naquele segmento profissional. Nós atuamos neste segmento profissional que é qualidade de vida e alta performance. É um outro segmento é uma outra abordagem. É outra abordagem. O conteúdo continua todo lá. O tratado de yoga vai continuar sendo publicado. É o melhor livro de yoga do mundo. Modeste às favas. Ele é. Não posso dizer que não é. Se ele é, estaria mentindo. Mas o método é muito mais do que aquilo. Por quê? Porque qual é a definição de yoga? Yoga é qualquer metodologia estritamente prática que conduza ao samadhi. Estritamente prática. Estritamente. Então, tudo que não for estritamente prático não é yoga. Mas o método sentiu a necessidade de enfatizar os conceitos comportamentais, conceitos de reeducação para ensinar civilidade, para ensinar boas maneiras, para ensinar boa alimentação. Mas o yoga não ensina alimentação? Na verdade, não ensina porque o yoga é técnica. Mas sabe-se que para praticar o yoga nós devemos seguir a alimentação preconizada. Mas não existe no currículo a matéria, a alimentação. Nós temos respiratórios, técnicas orgânicas, temos concentração, meditação, mantra, púdia, cria, mudra. Nós não temos alimentação. Tecnicamente não faz parte. Mas faz aqui. No dakshinacharatantrik nirishwarasamkha aí faz parte. E nós não podemos praticar isto sem ter aquilo porque fica falso, soa falso. Especialmente soa falso quando a pessoa termina uma aula com meditação, mantra, púdia e depois sai da escola que ele acha que é a academia e briga lá fora porque o cara estacionou mal o carro, ele não pode sair. Está com o carro preso, não pode sair. Tem um chilique. Ou bateram no carro dele. Ou roubaram o carro dele. ué, mas você está nesse estado só porque roubaram o seu carro? É só um carro? Pelo amor de Deus, isso é só um carro. O seguro paga. Ah, mas eu não tenho seguro. Então, o problema é seu. Você é uma anta. mas não faz sentido, é incoerente o cara fazer meditação aqui e se encrencar ali com outra pessoa lá fora e às vezes até dentro do estabelecimento. Ah, eu faço yoga, sim, e depois se encrenca com um amigo, com um colega praticante, fala mal do outro colega, da outra colega, briga, desacata o seu instrutor. Então, peraí, que yoga é esse? Não entendi, não faz sentido, não entendo yoga desse jeito. Então, para que as técnicas tenham coerência, é preciso praticar uma reeducação comportamental. é preciso civilidade, é preciso educação, boas maneiras, senão não vai, é mentira, é fake. Dizer que faz yoga e falar mal dos outros, dizer que faz yoga e ser agressivo, dizer que faz yoga e ser inimigo dos outros, dizer que faz yoga e ter preconceitos e discriminações, dizer que faz yoga e ser encrenqueiro, não faz sentido, desculpe, não faz sentido, para mim, não faz sentido. Então, o método, ele embute tudo isso. Se na sua escola não tem esta parte, é por isso que você não entendeu o que é o método. É porque você realmente não está aprendendo o método, não estão te ensinando o método. Nós temos um certificador que visita as escolas, fora de São Paulo, o certificador é o nosso querido Charles, que aqui está, dando um adeusinho para você. O certificador visita uma por uma todas as escolas da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, do Brasil e tem uma lista de itens que ele vai verificando um por um para poder certificar a escola para que ela seja uma escola certificada para usar o método e a lista é exigente. Quem acabou de receber a certificação que o diga. Foi duro. Algumas escolas levaram um, dois, três anos aprimorando, se esforçando, melhorando para poder receber a certificação e quando receberam a certificação foi aquela comemoração, aquela alegria merecido, uma glória, foi uma vitória merecida. No entanto, o certificador não mora dentro da escola. Ele não sabe se terminada a certificação, se ele saindo e indo, voltando para o Brasil ou voltando para São Paulo, se as aulas, o dia a dia, não vai ser só de técnicas. Como é que ele vai saber? Então, eu insisto nestas aulas, eu repito, alguns já estão cansados de me ouvir dizer isso. Paciência. Eu sinto que preciso continuar dizendo se você só ensina as técnicas, se você só dá a prática regular, se você só ensina as tanga sadhana, você só ensina yoga. E o yoga sozinho não é o método. E aí, o que acontece? O seu aluno confunde tudo, porque ele disse, estão chamando de método, mas na verdade é yoga. Eles pegaram o yoga e mudaram de nome. Não é isso, não é isso. Nós não estamos trocando seis por meia dúzia. Nós não trocamos o nome. Nós não paramos com yoga. Nós estamos fazendo tudo o que nós sempre fizemos e mais alguma coisa. Ufa! Será que algum dia eu vou poder não falar mais sobre isso? Porque imagine, se você já estiver cansado de me ouvir dizer as mesmas coisas, imagine eu quantas vezes já disse e o quanto eu já devo estar cansado, porque eu repito isso em todos os cursos que eu dou por aí afora. Neste fim de semana eu vou estar em Curitiba dando curso, eu vou repetir isso tudo lá. Na outra semana eu vou estar no Rio, eu vou repetir tudo isso lá. Eu repito isso o tempo todo, o tempo todo, porque será que para algumas pessoas não entra? Será que é cera no ouvido? Será que é cera no cérebro? Para algumas pessoas não entra. Me parece tão claro, tão simples. Vamos lá de novo. nós continuamos fazendo yoga, swastya, como sempre fizemos, não tiramos nada, não suprimimos coisa alguma, tudo o que nós fazíamos continuamos fazendo e agregamos mais uma porção de coisas. se você faz esta porção de coisas mais a prática regular do astanga sadhana, você faz o método. Se você só faz a prática regular, só faz swastya, não faz a parte de conceitos, você não está fazendo o método, você está fazendo o swastya yoga. Parabéns, é ótimo, swastya yoga, mas não pode dizer método. Eu faço swastya yoga, gostaria de fazer o método. ouvi dizer que é muito legal, que é muito mais abrangente, mas na minha escola só me deixam entrar e fazer uma aula e ir embora. Não me ensinam o restante. Quando o certificador veio, disseram que faziam, mas o De Rose disse lá no vídeo transmitido para todo mundo que se é só isso, não é o método. E aí tudo se esclarece, porque quando a pessoa disser, papai, mamãe, esposinha, maridão, estou praticando o método De Rose. Não tem mistério? Não tem mistério. Não tem que tomar nenhuma postura diferente. Agora, há alguma dúvida? Traga o pessoal para ver onde você está. Que, aliás, é uma coisa muito boa. Se alguém algum dia fizer algum questionamento, alguma coisa, você diz, você é meu amigo? só, então, me aconselhe, eu preciso do seu conselho. Venha ver onde eu estou. Venha ver onde eu estou frequentando, venha ver as pessoas que andam por ali e depois você me dá um conselho. Me diga se eu estou num lugar bom. E traga o seu amigo que tiver algum tipo de dúvida, algum tipo de resistência e mostre o que nós fazemos. Mostre a casa, mostre os instrutores, mostre os colegas e pronto. Está tudo resolvido. O que é preciso é ser cristalino, é ser transparente, é só isso que precisa. Pronto. Próximo tópico é mentalização, não é isso? Mentalização, como fazer, em que aplicar. No nosso Facebook, alguns colegas colocaram uma experiência de mentalização que é muito convincente, que é muito fácil de fazer. qualquer um faz e não custa dinheiro. É muito simples. Você faz em casa. E eu vou ensinar aqui para que você faça e depois me conte o resultado. Inclusive, o pessoal que está aqui presente, para que na próxima aula me traga e mostre aqui. Você agarra dois recipientes que podem ser copinhos plásticos, também podem ser pires, mas se é para trazer para cá, melhor que sejam copinhos plásticos. Coloque um chumaço de algodão em cada um dos copinhos plásticos. Coloque o mesmo número de grãos de feijão em cada um. Três grãos, quatro grãos. Pingue a quantidade igual de água nos dois. Coloque os dois no mesmo lugar, recebendo a mesma cota de luz idear. Mas em um dos recipientes você escreve assim, cresça. E todos os dias você acorda e vai dar bom dia para aquele, para aquelas sementinhas, aqueles feijõezinhos, olha só para aquele. O outro você ignora e diz a ele, cresça. Bom dia, bom dia, cresça. Vai trabalhar, vai fazer sua vida. De noite você volta para casa, olha para ele outra vez e diz, cresça. Só esse. O outro, tudo bem, deixa ele lá. Nem olha, nem olha, nem pega, nada. Não pega nenhum dos dois mais. Não toca, porque senão os parapsicólogos vão dizer, ah, mas foi a energia da mão. Tudo bem, ainda que o fosse. Olha que beleza você ter poder de com a sua mão fazer crescer, mas nem isso nós queremos. Nós queremos que seja só a sua mente. Cresça. Todos os dias, de manhã e de noite. Se puder, no meio do dia. se não, não faz falta. Sete dias depois, o ideal é dez dias, mas sete dias depois você já nota a diferença. Aqueles feijõezinhos aos quais você disse, cresça, eles crescem mais. E o outro, aos quais você não deu bola, nem deu bom dia, nem boa noite, não disse nem cresça, nem não cresça, simplesmente ignorou, eles crescem menos. Então, por favor, senhores acadêmicos, senhores cientistas e senhores céticos, eu queria que me explicassem por que este a quem você disse, cresça, cresceu. E o outro, não. E em caso de dúvida, onde é que está o truque? Faça você, faça na sua casa, sem a presença de mais ninguém, só você, sozinho. Faça no seu quarto, para você ter certeza de que ninguém na família foi lá e substituiu, ou botou adubo, ou qualquer outra coisa. Faça no seu quarto, trante a chave, para que ninguém entre. E você vai ver que coisa espetacular, o poder da sua mente. Agora, você mentalizou alguma coisa? Não, você só disse, cresça. Imagine se você já fosse especializado, já fosse aluno, treinado, para fazer mentalização. Aí você não só diria cresça, mas você mentalizaria a energia do seu corpo indo em direção àquelas sementinhas. Mentalizaria essa energia vital, essa energia biológica, penetrando nas sementes. Mentalizaria que essa energia estaria fazendo com que as sementinhas brotassem e começasse a subir um ramozinho de feijão. igual aquele do cara que subiu e foi lá nas nuvens. O João pede feijão, não é? Mentaliza aquilo, mentaliza o crescimento. Bom, isto é mentalização. A primeira parte não era, era só cresça. Mas e se você mentalizar, será que ainda fica mais forte? No nosso, na nossa prática, quer dizer, não lá fora. vamos ver primeiro na prática. Como é que nós aplicamos isso? Primeiro, nós localizamos a consciência. Como é que essa localização de consciência atua? É assim, você faz um asana, este asana, qualquer asana, ele vai te mostrar que há alguma região do corpo em que o próprio corpo pediu atenção, solicitou que você desse atenção. se eu faço esta posição e eu estou mais gordinho do que devia, a minha atenção é localizada aqui, porque eu vou fazer para cá e prende uma boa reserva de inverno aqui, não deixa. E do outro lado estica. Então, o corpo pede, é aqui que eu tenho que localizar a consciência, eu estou muito gordo. Ou, não está muito gordo, o corpo está muito bem, obrigado. E ao fazer isso, ai, está uma coisa aqui, repuxando, incomodando. Então, talvez você esteja com a musculatura encurtada ou tensionada, ou tem uma contratura, ou tem algum tipo de desvio, alguma coisa que pediu a sua atenção naquela região. Pronto, localize a consciência onde o corpo está pedindo para localizar a consciência. Ainda tem outros casos possíveis, você faz isso, ah, é aqui, mas esse asana não atua ali, não atua, mas eu estou sentindo, está pedindo atenção aqui, ou é no pé, ou é no cucuruto, não importa. Onde o asana, asana, mudra, pudia, pranayama, não importa o que, onde houver uma solicitação de atenção, o corpo te diz onde você deve pôr essa atenção. É só localizar, não precisa mais nada, é só localizar a atenção. E aí tem um outro exercício, que é aquele que você depois pode fazer em casa, em que você coloca as duas mãos na mesma altura em cima de uma mesa, ou se você estiver sentado assim para uma prática no chão, no tatame, você põe as duas mãos no chão, ou as duas mãos sobre os joelhos, não importa onde, o importante é que não fique uma em cima e outra embaixo, que aí você está roubando. As duas mãos na mesma altura, e aí você se concentra só na sua mão direita, por exemplo, podia ser a outra, e aí você só pensa nela, você não fala nada, não mentaliza nada, não é mentalização ainda, nós estamos falando só de localização da consciência. E aí você pousa a consciência, e a outra, não esquece a outra, você só vai se concentrar nesta, concentrar, concentrar, concentra-se, toma consciência de que você tem pele, que você tem músculos, que você tem ossos, e fica ali uns cinco minutinhos concentrado. Mas concentrado, não adianta ficar olhando para ela e pensando no jogo de futebol, tem que ficar ali realmente o tempo todo pensando, eu tenho mão, mão direita, minha mão direita, esta mão, é a minha mão, olha aqui a minha mão, aqui, mão direita, minha mão, olha só, e eu estou sentindo o tato, deixa eu sentir o tato, o tato da mão, uau, eu tenho mão. Cinco minutinhos, com concentração, sem mentalização. E aí você olha as duas mãos, e uma está mais vermelha que a outra. Eu não fiquei cinco minutos, nem me concentrei, mas você observa que está mais vermelha. Se você fizer isso em casa, você vai notar. Ah, mas isso deve ser auto-sugestão. Como é que eu faço para tirar dúvida? Junte as duas e você vai notar que uma está mais quente e a outra está mais fria. Você só localizou a consciência. Para onde você localiza a consciência, para lá vai mais sangue. Se vai mais sangue, vão elementos nutritivos e curativos do próprio sangue e da energia vital, que nós chamamos de prana e que está no sangue. Uma das formas de localizar a consciência é você fazer um asana, por exemplo, ou qualquer outra técnica e sentir. Ui, é aqui. Ah, não, é ali. Não, é aqui. Onde for necessário, coloque a consciência. A outra forma é você não estar fazendo nada, mas, por exemplo, você estava fazendo esportes e machucou o joelho. Ou você foi ao médico e descobriu que tinha lá um probleminha em determinado órgão. ou você está sentindo uma dor em alguma coisa. Não interessa o quê, se é músculo, se é articulação, se é órgão. Pronto. É ali que você tem que fazer a sua localização de consciência. Machucou o joelho? Coloca a consciência no joelho. Sempre. Em todas as técnicas, tudo que você fizer durante o dia, andando, sentado, trabalhando, consciência ali, consciência ali, consciência ali. ou sentir uma dor, consciência ali. Põe a consciência. A consciência, por si só, já vai levar mais vida, mais vitalidade e elementos curativos. Nós não fazemos terapia, mas não custa usar. Se nós temos a faca e o queijo, não vamos deixar de degustá-lo. Então, se temos todas as ferramentas, vamos usá-las. Bom, isso é localização. Não falamos ainda de mentalização. Agora, vamos fazer, vamos, em cima da localização da consciência, vamos aplicar mentalização. vamos repetir esse exercício. Só que agora, além da localização de consciência, eu vou mentalizar sangue vindo para cá. Sangue vindo para cá. E vou mentalizar alaranjado, porque eu quero bastante hiperemia nesta região. Não precisa mais cinco minutos. Na segunda vez, você pode fazer um minuto com a mentalização e o crel. é o mesmo resultado. Talvez mais ainda, com menos tempo. Está com uma dor. Vamos ver o que você quer. Você quer fazer a dor reduzir ou você quer tratar de um eventual problema? Se você quer reduzir a sensação de dor, você quer ter alívio, cor sedativa. O azul celeste é sedativo. Então, vai sedar. Mentalize azul celeste. Como é azul celeste? Imagine uma tarde de sol, um céu azul. Pronto. É esse. É esse azul. Ou você quer tratar. Quer dizer, não interessa reduzir dor. Até porque você não está sentindo propriamente dor, mas você sabe que tem alguma coisa ali para tratar. laranja, cor alaranjado brilhante, um alaranjado brilhante como brasas, brasas de fogo. Vai aplicando a repetição desnecessária, porque aquilo vai aumentando. Não é só alaranjado, é cor de brasa, não é só brasa, é brasa de fogo. O pleonasmo vai reforçando o seu objetivo com a mentalização. Bom, então, o que você está fazendo? Isso não vai reduzir dor. Pode até aumentá-la, mas está processando uma substituição de células, uma substituição de tecidos, está gerando ali todo um processo de regeneração e é o alaranjado que promove isso. Então, aí você aplica a mentalização de cores e de fatos. Qual é o fato? Sangue indo para lá, bombeando o sangue. Qual é a cor alaranjado? Isto na prática. E fora da prática? Vou comer. Eu e um amigo meu que não pratica. O que ele está fazendo? Chega uma pessoa e estou aqui com um microfone, eu sou de uma emissora de televisão, queria fazer uma entrevista com vocês. O que você está fazendo? E o meu amigo que não pratica diz, você não está vendo, seu estúpido? Eu estou comendo. Ah, você está comendo. Sim, estou cortando aqui uma pizza e comendo. E você, está fazendo o quê? Eu estou praticando. Como assim? Estou praticando. Inclusive, estou praticando o método e também estou praticando yoga, porque aqui, neste ato, eu estou fazendo tudo. Por que você está praticando e não está só comendo? Além de estar comendo, você está praticando. Porque, primeiro, eu escolhi. Eu exerci o meu direito de escolha. Eu tenho voz e tenho voto. Eu exerço o meu direito constitucional de escolher o que eu quero comer e o que eu não quero. Eu não vou ser obrigado a comer o que eu não quero. Eu vou escolher aquilo que eu considero mais saboroso e, ao mesmo tempo, mais saudável. e, ao mesmo tempo, mais civilizado, que eu não vou compactuar com a tortura e morte de tantos animais por um capricho alimentar desnecessário. Então, eu escolho. Primeiro item. Eu escolhi. Segundo, eu olho o alimento. Tem gente que nem vê o que está comendo. porque ou come lendo jornal, come discutindo, come fazendo negócio, come vendo televisão. Eu estou vendo o que eu estou comendo. Eu estou exercendo o primeiro sentido, que é o sentido da visão. Depois, eu procuro usar o sentido da audição. Se a comida veio fervendo para a mesa, eu escuto. Se ela não veio fervendo, mas eu corto, eu quero escutar. Uau! Mastigo. Quero escutar o alimento. Eu quero olfatar o alimento. Eu quero sentir o perfume desse alimento. Eu quero sentir o tato desse alimento. Se eu puder comer com a mão, todo mundo sabe que comer pizza com a mão é mais gostoso. Todo mundo adora sanduíche. Por quê? Porque come com a mão. E na Índia, boas maneiras são comer com a mão. E barbárie é agarrar o alimento com uma haste de aço e trazê-la à boca. Então, se puder tocar, toque. E depois, degustar. Porque tem gente que engole. Degustar o alimento. Hum, mas que bom isso. Espera um pouquinho. Agora, não vou fazer negócio neste momento. Já, já, já eu volto a falar. Mas agora, hum, então, você sentiu? Sentiu o quê? Cara, bota isso aí que você está comendo na boca. Sente o gosto. Isso é um prazer extraordinário. o céu na terra. Isso é o pecado da gula. Gula não, porque eu não estou comendo muito. Eu estou comendo pouco. Mas, eu estou sentindo prazer. Prazer é luxúria. Ah, meu querido, vai plantar batatas, né? Prazer. E depois, vou mastigar, 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 mastigar. Se eu mastigar bastante, além do alimento ser mais processado, mais facilmente processado, esse alimento vai gerar menos gordura, vai sobrar menos. E, se eu mastigar bem, eu vou comer menos, porque eu vou ficar mais satisfeito. E, além disso, eu vou dar tempo ao meu cérebro de saber que está satisfeito, porque eu não engoli, 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 não deu tempo, quero mais. Mas, se eu mastiguei, mastiguei, senti prazer, dei tempo, pronto, os neurônios processaram, estou satisfeito, comi menos. E, além disso tudo, eu mentalizei. Aí entra a mentalização. Então, aquele está comendo? Eu não, eu não estou simplesmente comendo, eu estou praticando. Estou praticando swastia e estou praticando o método ao mesmo tempo. Por quê? Porque estou praticando o swastia, porque eu estou mentalizando. E por que eu estou praticando o método? porque está fora da sala de classe, não são técnicas, eu estou almoçando. E que mentalização é essa? Por exemplo, eu quero emagrecer. Então, agora este milkshake, esta batata frita, vão contribuir para me emagrecer. olha como está emagrecendo, eu quero que emagreça, emagreça, emagreça. E mais, eu também quero desopilar meu fígado, eu quero que lave, limpe meu fígado, me dá uma batatinha frita aí. Vamos limpar o fígado. Essa mentalização tem um poder extraordinário. Há alguns anos, muitos anos, fizeram uma pesquisa com fumantes e concluíram que o fumante que fumava brincando com a fumaça, ele tinha menos prejuízos para a saúde do que aquele que simplesmente fumava. Fumava, fumava, terminou aquele, acendia outro. Aquele que ficava brincando, soltava umas rodelinhas, umas rosquinhas de fumaça, via a fumacinha subir, brincava com a cinza. E esse cara que ficava brincando, que fazia como que uma mentalização lúdica da fumaça, ele tinha menos prejuízos. E nós, com as nossas friturinhas, nós usamos pouquíssima fritura. Verdade seja dita, fritura não é coisa que se cheire, não é flor que se cheire. Mas, também não somos impedidos. Fritura é bom. E eu sempre brinco, se é bom para o paladar, se a gente gosta, deve ser bom para o corpo. É, moderadamente, não é mal. O mal é que você não come um pouquinho de batata frita, você come um monte. E não come só hoje, amanhã e amanhã, e depois e depois, não. Normalmente, o cara come hoje, come depois, come todos os dias. Esse é o problema. Mas, se comer um pouquinho, não faz mal. O seu fígado está muito bem aparelhado para processar. Ele consegue processar bife, de bicho morto, cheio de cadaverina, de putricina. Você acha que não vai processar uma batatinha frita inocente? Agora, vamos ajudar o nosso organismo. Mentalize que aquela batata frita está fazendo muito bem ao seu fígado, que o fígado está dando risada, ele está feliz da vida e que está emagrecendo. A mentalização leva você a resultados realmente e só quem fez sabe o poder que você tem, que cada um de nós tem. E não precisa ser praticante. Qualquer pessoa tem esse poder. Claro que, se é praticante, esse poder aumenta, porque a pessoa aprendeu a se concentrar, aprendeu a visualizar, treinou isso e mais, ela se educou a mentalizar tudo o que fizer na vida. Tudo o que fizer. Está andando na rua, está mentalizando. Está fechando um contrato, está mentalizando. Está guiando o carro, está mentalizando. Está comendo, está mentalizando. Está excretando, está mentalizando. Tudo o que você fizer, está namorando, está mentalizando. Depois que você se acostuma a mentalizar, você mentaliza automaticamente tudo o que você fizer na vida. Tudo, tudo. Algumas pessoas até estão educadas, eu diria mal educadas, deseducadas, para mentalizar sempre o ruim. Aí, eu vou chegar lá no ponto do ônibus e vai chover. O ônibus vai passar antes só porque, ou vai demorar a chegar só porque eu estou ali. Quer dizer, é só para implicar com você. Você é tão importante, o seu ego é tão poderoso, não é um ego tão hipertrofiado que só porque você está ali o ônibus vai demorar. Olha como você é importante. Então, essas pessoas, elas estão deseducadas, mal educadas, a mentalizar o contrário do que elas querem ver realizado. Eu tenho vários amigos que quando eu estou entrando com o carro em algum estacionamento, o amigo do lado já vai falando, vai ter vaga. É automático. O cara não precisa se esforçar para isso, já é automático. Ele fala, eu pensei já, entrei, claro que vai ter, óbvio que vai ter vaga, mas eu não estou entrando? Então, tem que ter vaga. E sempre tem, sempre tem. Então, mentalizar faz parte da vida. Você tem mente? Não, não tenho. Ah, bom, então, aí não posso fazer nada por você. Mas, se você disser, tenho mente, então use, tem mente, mentalize. Use a sua mente. Mentalização. Mentalização. É ação, meu querido, é ação. Põe a sua mente em ação. é necessário que você não seja conduzido, que você não seja manipulado, mas que a sua mente haja, atue, funcione. E aí você vai se acostumar a uma série de coisas, por exemplo, a mentalizar quando ler um jornal. O que está por trás dessa notícia? Por que essa notícia foi publicada? a quem interessa que eu e o povo todo tenhamos essa noção que está sendo implantada por essa notícia? É parte desse trabalho, é uma outra sutileza, é uma outra filigrana, mas que é ligada à mentalização, que é a tomada de consciência. E aí é, mais uma vez, aquele esforço que depois se torna automático, se torna natural, de você estar o tempo todo antenado para não ser manipulado por nada e por ninguém. Que é, mais uma vez, aquela questão de não ser ovelha, não ter comportamento de rebanho. Agora, aos presentes, eu vou perguntar o que é que vocês querem que a gente aborde mais sobre algum dos temas que nós tratamos hoje aqui, dos quais nós tratamos. O que você quer desenvolver mais? O que não ficou bem claro? Qual foi o raciocínio que, a seu ver, não chegou a um resultado que lhe interessava? Microfone para ela. Ligue com o botãozinho para cima. Quando a gente foi falar sobre o primeiro tema no relacionamento com a família, é engraçado porque logo que o Dani leu, eu não tive a sensação de que fosse uma coisa negativa, do tipo, a pessoa está com dificuldade de se relacionar. Mas, do gênero, agora que eu estou no método, como eu posso melhorar o meu relacionamento com a minha família? Olha, essa é uma abordagem interessante. E aí, eu pensei que talvez fosse nesse sentido. Pode ser mesmo, porque, como eu tenho nas costas 52 anos de discriminação, 52 anos em que as pessoas dizem, olha aí, tem um monte de grama aí, você não vai almoçar? Ontem, nós fomos jantar, eu e o Will, William Câmara, no Rotary. e um amigo nosso, na hora que nós fomos pegar comida, passamos pelas saladas e o amigo, amigo, amigão, cara do peito, ele disse, olha as saladas, salada é com vocês, né? Não foi por mal, não foi por mal, mas não deixou de ser a repetição incansável do disco quebrado e que, no meu caso, são mais de 50 anos, é mais de meio século e eu escuto isso desde quando eu era adolescente. Passei pelo colégio interno, passei pelo exército, passei pelas artes marciais e sempre a mesma história, a mesma lenga-lenga. Então, quando alguém faz uma pergunta dessas, eu já vejo pelo lado que me saturou, que é o lado do mal-entendido, que é a dificuldade, que como é que eu vou fazer para me relacionar agora com a família, mas é bem possível que a pergunta tivesse sido sobre o prisma positivo e não o negativo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, então, voltar àquele tema e como é que eu que entrei para o método, como é que eu vou me relacionar com a família? Ah, eu gostei mais dessa abordagem. Então, do lado conceitos, como é que as pessoas têm feito? É claro que colabora se você conscientemente, voluntariamente, quiser fazer, operar essas mudanças comportamentais, mas elas têm ocorrido automaticamente. alguns pais de alunos comentam comigo o que que vocês fizeram que o meu filho parou de chegar em casa tarde da noite com hálito de álcool. Ele saía para a night com os amigos e são jovens, então era natural que eles bebessem. E eu ficava preocupado ou preocupada se fosse mãe, porque bebem e depois vão guiar, vão sair de carro e chegavam tarde da noite e de repente o garotão não chega mais com um hálito de quem bebeu. Como é que vocês fizeram isso? Ou o cara parou de fumar. Como é que vocês fizeram isso? É lavagem cerebral? Como é que é? E aí eu tenho que explicar que na verdade nós não fizemos nada. o ambiente saudável é o que fez. O ambiente, quer dizer, os colegas da mesma idade que são pessoas bonitas, são pessoas com corpos esculturados, são pessoas articuladas, bem falantes, alegres, bem dispostas e divertidas, interessantes. o novo que chegou quer ser aceito pela tribo, então ele simplesmente aceita o comportamento daquele pessoal e aquele pessoal não bebe, ele também não bebe, porque beber é muito uma coisa de grupo. O cara não bebe sozinho, ele bebe sozinho se é alcoólatra, mas se não, ele não bebe sozinho, ele quer companhia, é uma atividade cultural, é uma coisa gregária. Vamos beber, vamos tomar uma cerveja, vamos lá. se você diz não, eu não bebo, pô, mas como? É uma coisa que dá uma travada. Bom, se você não bebe, também não vou beber, não vou beber sozinho, não é o que o pessoal que bebe diz, eu não vou beber sozinho, até porque ele sente, se eu bebo sozinho, eu vou fazer papel de bobo, é preciso que o outro também esteja meio bêbado, para que a gente diga bobagem e ria, e ninguém analise, e ninguém julgue, porque os dois estão meio tocados, mas se eu bebo sozinho, o outro não bebe, eu vou fazer papel de bobo. Então, o fato é que a convivência leva o garotão a mudar seus hábitos. E alguns pais, homens, papai, vieram me dizer, o que vocês fizeram que o meu filho que não sabia nem cozinhar um ovo? E ele me fez um jantar, ele preparou para mim uma refeição requentadíssima. vocês têm curso de chefe, vocês têm curso de culinária, de gourmand, o que vocês fizeram aí? Não, não fizemos nada, simplesmente o nosso pessoal cultiva as coisas interessantes da vida, e comer é uma. Então, a gente cozinha junto, os instrutores, os alunos mais antigos, eles vão ensinando aos mais novos, e nós desenvolvemos o gosto por uma cozinha sofisticada, uma cozinha requintada. Então, essas mudanças acontecem naturalmente. Agora, ajuda muito se a pessoa tiver consciência de que, por exemplo, se o praticante muda a sua alimentação, melhora a sua alimentação, a família inteira vai ter benefícios com isso, porque você imagina na hora que ele não come carne. Se ainda é garotão, muito novinho e tal, a mamãe é que faz a comidinha, providencia a comidinha. Ela não vai fazer dois tipos de comida, já que o filhão inventou agora essa besteira de não comer carne, então vamos fazer opções sem carne. E aí, o que acontece? Dali a pouco, o papai também não está comendo, ela mesma também já não está comendo, outro irmão também já não está comendo, e há uma porção de casos assim em que a família inteira parou de comer carne e está feliz da vida. E a saúde melhorou, o layout melhorou, porque quando você tira as carnes, tira aquelas gorduras e o corpo muda, a estrutura física, a forma do corpo muda. Depois, outra questão do relacionamento com a família é que nós aprendemos aqui nos conceitos, aprendemos civilidade, então, irmãos brigam muito, pais e filhos brigam muito, marido e mulher brigam muito, ou seja, a gente briga muito com quem a gente mais ama, é meio contrassenso isso, mas é produzido pela convivência muito próxima, porque as pessoas que nós mais amamos são aquelas com as quais nós convivemos muito de perto, então, nós invadimos o espaço vital, irmãos passam muito perto e até esbarram, pais e filhos também, marido e mulher também, quantas vezes um tropeça no outro, esbarra no outro, dentro do closet, ou na cozinha, ou no banheiro, um está escovando os dentes, o outro invade o espaço e entra, mesmo que aquele que está lá dentro não se sinta invadido, não, mas eu até gosto, querida, pode entrar, fique à vontade, mas o seu lado animal, lá atrás, o inconsciente está reclamando, conscientemente, entre, querida, inconscientemente, ah, esse é meu espaço, você está invadindo, e dali a pouco sai uma briga, uma briga estúpida, por que vocês brigaram? vai saber, nem sei mais por que começou a briga, e não foi por nada, não era por nenhuma razão inteligente, não foi, era isso, era a invasão do espaço vital, mas a civilidade que nós aprendemos no método, pela convivência, vai nos ajudar a respeitar esse espaço vital, primeiro, dando uma certa distância, para que a pessoa possa respirar um pouco, e depois, tendo uma certa distância, você não esbarra, quando você acaba de processar essa educação, já está educado nesse sentido, vocês todos já devem ter sentido isso, você está de costas, e a sua cara à metade vai passar, e você, sem ver, sai da frente, como é que você fez isso? Você fez isso por puro instinto, por que o animal, ele percebe a aproximação do outro animal, não precisa estar olhando, há uma série de sentidos nossos, inclusive espaciais, de vibração do ar, de eletricidade do corpo, nós sentimos a proximidade do outro animal, então você está ali, você está bloqueando a passagem, a outra pessoa, antes que ela diga, dá licença, só o fato dela dizer, dá licença, já está incomodando, será que eu tenho que pedir licença para passar na minha própria casa? precisar, então não precisa, porque depois que você se reeduca, você sente que a pessoa está se aproximando, e você automaticamente dá passagem, a pessoa flui, e isso minimiza os choques por espaço vital, você já não vai entrar no banheiro, você queria tanto entrar no banheiro agora, mas custa esperar um pouquinho, a pessoa está acabando de escovar os dentes, está acabando de se enxugar para sair do banheiro depois do banho, custa esperar um pouquinho, e a pessoa faz, depois que está reeducada, ela faz isso automaticamente, ela não vai sofrer dizendo, vai que repressão, agora eu não posso entrar no banheiro, não, natural, fazer outra coisa, eu não posso estar tão apertado assim, que eu precise entrar agora, e outra, se estiver, é uma exceção, não custa dizer, eu precisava mesmo usar o banheiro agora, você pode me dar licença, a outra pessoa sai, e você entra, mas isso tudo vem com a convivência, porque é um grupo tão educado, é um grupo tão sutil no seu comportamento, que a gente pega por simbiose, a gente vai pegando isso por convivência, então, esse é outro aspecto, de como a convivência, a partir do momento em que você está praticando o método, como isso muda o nosso comportamento com a família, e muita gente, muitos familiares, já vieram nos cumprimentar e nos agradecer pela mudança de atitude, geralmente dos filhos, porque o filho adolescente, ele está numa mudança de comportamento, ele está numa mudança de percepção do mundo, até então, antes da adolescência, era uma criança, daqui a pouco, depois da adolescência, será um adulto, e agora, e aqui, o que eu sou, aqui no meio? É o momento de tomar uma consciência da sua identidade, da sua posição no mundo e da sua liberdade, quer dizer, o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, o que eu posso dizer, papai, mamãe, eu amo muito vocês, mas dá licença, eu gostaria muito de ser saxofonista, até onde essa liberdade pode ser exercida sem magoar, sem agredir, sem que, para a pessoa ser livre, ela precise escoiciar os outros, então, isso tudo, nessa fase de adolescência, é muito importante, e nós temos também a adolescência tardia, que o cara terminou, já está com 20, 25, 30, 40, continua meio adolescentão, é o meu caso, continua meio contestador, meio questionador, então, é o momento de aplicar esses conceitos para que você não seja um desajustado, porque você pode ser libertário, você pode ser um questionador do sistema, mas não ser desajustado, você pode ser tudo isso dentro de um ajuste, você está perfeitamente ajustado no seu trabalho, na sua família, quem tem religião, na sua religião, você está ajustado, nos seus grupos, em todos eles, na sua faculdade, no seu esporte, você está perfeitamente integrado, ajustado, e você não apenas está ajustado, mas você cultiva esse ajuste, você cultiva as suas amizades, cultivar quer dizer, não é ir vivendo a amizade aos trancos e barrancos, mas é cultivar a amizade, é regar a plantinha, é adubar a plantinha, então realmente, pode ter esse sentido e eu gostaria muito que tivesse sido esse o sentido da pergunta, fiquei mais feliz assim, olha, já vou dormir mais feliz agora que você fez essa colocação. Nós temos já marcada a nossa palestra? o dia é? No dia 27 de agosto, às 19h30. Dia 27 de agosto, às 19h30, depois eu digo local, por enquanto não, mas nós vamos ter uma palestra numa livraria, é sobre o livro Anjos Peludos, vamos falar sobre educação de cães, e por extensão, educação de zoosimilares, então nós vamos falar de como nós podemos aplicar a liderança não apenas aos nossos cães, mas a filhos, amigos, namorado, enfim, a todo mundo. Mas a abordagem é por aí, é pelo cão, porque o livro ele começa, começa e praticamente fala o tempo todo tendo o cão pelo foco, como foco. Então, no dia 27 de agosto, às 19h30, eu quero todo mundo lá, vamos mostrar ao local que abriu esse espaço para nós, que nós temos poder de número, que nós somos muitos e somos ativos, nós participamos. Quem for instrutor já vai avisando aos alunos, leva todo mundo, eu quero ver duas mil pessoas ali. É gratuito, não é? É gratuito? Confirma? Gratuito? Sim, gratuito. Dia 27 de agosto, às 19h30, palestra gratuita sobre educação de cães. Vá, já ponha na sua agenda, vá e leve os amigos, leve os familiares para que eles saibam quem somos nós, o que nós falamos, o que nós propomos e qual é a nossa linguagem, qual é a nossa cara para que eles vejam se nós temos chifrinhos e rabinho ou se nós temos uma aureolazinha e asinhas branquinhas de plumas. 27 de agosto, 19h30. Pronto. Swastia! Swastia! Swastia!